Música Mantida a condenação da Igreja Universal a pagar mais de 23 milhões de reais por demolir casarões históricos. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina. O ministro manteve o acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que condenou a Igreja Universal do Reino de Deus, a pagar mais de 23 milhões de reais como indenização por danos patrimoniais e morais coletivos, pela derrubada de três casas declaradas Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, autor da ação civil pública, a destruição teve como finalidade a construção de estacionamento para os fiéis da Igreja. Em julho de 2021, por meio de decisão cautelar, o ministro havia proibido a Igreja de implantar o estacionamento no local. Segundo o Ministério Público, os casarões foram derrubados pela Igreja em 2005, quando já eram bens protegidos por atos administrativos de inventário e registro documental. Posteriormente, os órgãos de preservação histórica e cultural da cidade concluíram pelo tombamento integral dos imóveis. O TJ de Minas fixou em aproximadamente 18 milhões de reais a indenização por danos patrimoniais causados ao meio ambiente cultural e em 5 milhões a reparação dos danos morais coletivos. Em recurso especial, a Igreja alegou, entre outros fundamentos, que não poderia ser condenada por prejuízos ao patrimônio histórico e cultural, porque as casas foram derrubadas quando o processo legal de tombamento ainda não existia, além de questionar o valor das indenizações. O ministro Sérgio Coquina explicou que, embora os imóveis não estivessem efetivamente tombados quando foram demolidos, já tramitava naquela época o processo administrativo para o tombamento e que os imóveis estavam protegidos por decreto de intervenção provisória. Em relação ao valor das indenizações, Sérgio Coquina comentou que o STJ só pode revisar o montante fixado pelas instâncias ordinárias quando for constatado que ele é exorbitante ou irrisório. O ministro entendeu que os argumentos da Igreja não foram objeto de análise pelo TJ, não havendo como o STJ decidir a respeito.